Fala rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal Você na Oficina, aqui a gente tá pra apresentar vocês um dos problemas, né, que é praticamente, vamos dizer assim, quase que invisível, né, aqui a gente tá com um palio, então pessoal, esse spoiler que é colado, né, que é original, né, que vem no palio, ele é, vamos dizer assim, ele sabota, né, esconde um problema grave que tem aqui, ó, tá bom? Ele enche de areia, tá bom pessoal? Entra água e areia, e areia seca e gruda aqui dentro, ó, então ele enche de areia, né, fica com muito material, muito resíduo e às vezes em alguns carros apodrece a caixa e a ponteira do paralama. Então esse vídeo aqui, ele serve de alerta pra você que tem palio, né, é um dos problemas, né, praticamente vamos dizer crônico, que quase todos os palios que tem essa capa, ele tem isso aqui. Então só pra você ficar atento, fazer uma limpeza melhor, aqui a gente tá fazendo a pintura geral, então a gente tá removendo, né? Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida, valeu!